Aê, pra pessoa da puta lê da presente DJ John Jones, tá ligado? Aê, vamos de brava, vamos de brava Uma desplank na bronte Quer cola com a minha gangue Ela me mame, me esconde das suas amigas Não quer mais ter outro homem Eu bato forte com fome Tatuado até meu nome na perseguida Então vamos fazer assim Se tu quer um lance, eu te pego no segredinho Mas não esplanda, esplanda, esplanda Cê tá mais no gama, não se apaixona E nunca fofo do lequinho, ela me chama de amor Fala que fiz gostoso, pareço atoponô Pede tapa na cara, me sufoca com essa aba Mas que mina gostosa, ela é uma diaba Cê não foge bem, como várias gramas Então me enfoca Que me ama na gama e me chama de safado Chama o be que eu pago, mas não faz esse estrago Que me deixa mais uma noite sem você do ar Conheci o atal da Juliana Com a bunda grandona Que joga e balança Fala que me ama Depois me arranha, ela sempre se engana Porque no outro dia já é outra na cama Eu sempre avisei pra não se confiar Porque eu também fiquei com a grandeza Então fala porque tu quer me amar? Cê sabe que é só pra sentar Colocar o nome na lista pra sentar mais uma vez Com várias do meu lado, difícil lembrar de ex Vou pegar uma lancha deste no Angra dos Reis Tá reboada pra me chamar De rolete, carro, bicho nos acessos de Hellsif Cê sabe que nóis é de raça com pelo de lobo Só anda de grife Se mordendo toda insaciada de tesão Vem jogar devagarinho na frente dos malvadão Previsão de hoje, tempo friozinho Vem com o Little King, vou te tacar gostosinho Previsão de hoje, tempo friozinho Rola essa plantia, acende esse fiozinho Desde pequeno vem, observei bem Que nesse mundo que ninguém hoje é de ninguém Se joga ou dó, te tem Vem com as piranha, vem Nós de bem, rasgada a pista é fumaça pra além Rapo na safadeza, um pouco misterioso Viaja no moreno, desde o tempo da escola Eu me acabo de prazer, na tua bonda gostar Escuto tu gemendo, minha tiça maldosa Te olho no espelho, pego meu isqueiro Acende o do verde que é pra nós fumar Whisky e boca na suíte de luxo Deitado na cama, quarto classe A Veita, veita, aceita Pro seu nego, seu nego Quem sabe um vindo bom Transa de escutar o meu som Nós dois curtindo a noite toda Quem sabe um vindo bom Transa de escutar o meu som Nós dois curtindo a noite toda Ela disse que tá sentadão Então essa noite vai ser sem perdão Um vinho, um fino do bom Curto o lazer escutando o meu som Quero te ver chapada Linda menina que hoje vai tá sentada Na minha pica Ela é estilo masoquista Curte e tu senta pra mim Sabe que eu faço bem gostosinho E se tu quer que eu te pegue Eu vou te pegar com jeitinho Grande a vontade de ti Eu só quero te ver gemene pedindo carinho Se você quer eu vou dar um pedaço de mim Let's go Tava de boa em casa do nada Sapada ela me ligou Chega danada pra fuma da braba Na vibe tu fica slow Malvada da senta da braba Depois da noitada danada que é amor Mas eu disse pra ela que é só uma pentada E do nada ela se apaixonou Carota sapada se acaba danada danada Quer tomar sentada Não para não para vai que que se acaba Então senta malvada na para Carota se acaba malvada Tarada que é tomar que é tomar sentada Não para não para vai que que se acaba Então senta malvada Camisa de time moleque invogado Mano eu to sempre to sempre chapada Formando esse pack eu to preso no carro Lindo meu copo mano eu to congelado Camisa de time moleque invogado Tô formando esse pack eu to preso no carro Lindo meu copo mano eu to congelado Só você entende o meu jeito louco Consegue me compreender Ligo falando que to com saudade Depois de um tempo eu já quero labrar Você me fala que ta suave Ama meu jeito bipolar Morro de medo de ser flagrado Enquanto estamos transando no carro Você se solta fica cachorra Quer comandar a porra toda Só você não me deixa na vontade Até chama mais amiga pra homenagem Só você não me deixa na vontade Chama mais amiga pra homenagem Pelo quanto a light Pelo quanto a light Pelo pra esse ouvido Cê vai escutar suas bravas Do John Jones Tá ligado? Moleque é brava Eu to brava hein